Vem, vem, vem Ai cara Solta de, solta de Eu preciso te ter Faz ele voltar, go Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, é O pai te ama O pai te ama, é O pai te ama Ai cara Jailson Mixer Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Ei